As coisas que eu estou vendo, a floresta está acabando. O garimpeiro branco que entraram, ficou o nosso território todo destruído. Quando o garimpeiro destrui a floresta, onde a gente vai sobreviver? Onde a gente vai fazer a roça para alimentar a nossa criança? Era 2022 que tinha começado com esses problemas, que não tinha tanto. Aí, do nada, estourou de uma vez. O garimpeiro que estava primeiro era a bebida. Cerveja, cachaça, para encanar nós. Estragaram a nossa saúde. A gente, como responsável da batalha, de luta, nós que somos caciques, a gente sobrevive preocupado todo tempo, todo ano. Não está dando para a gente dormir direito. Não está dando para a gente comer direito. O Manduruku está pedindo socorro, socorro. Isso não vai parar. Isso vai levar não sei aonde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente precisa de proteger a nossa reserva para não entrar madeireiro nem garimpeiro. Eu já venho trabalhando para essa luta. E hoje eu recebi o posse para administrar a minha aldeia. A gente quer trabalhar com a roça para plantar cacau, plantar mandioca, plantar banana para comer. Se os brancos acabarem com a nossa floresta, onde a gente vai sobreviver? Onde as nossas crianças vão alimentar a própria comida natural? Quando o garimpeiro destrui os matos, a floresta, onde a gente vai sobreviver? Onde a gente vai fazer a roça para alimentar a nossa criança? Essa preservação, essa é futuro. A gente precisa de futuro. Quando eu corria naquelas áreas ali, eu vi que tinha uma mata ainda. Hoje você não vê mais. Você vê aquela cara do regaço, mas rebenta mesmo. Antes era um motor de aqueles motorzinhos manual. Aí veio balsa. Aí eles colocam em cima de uma água, eles mergulham, porque eles trabalham no fundo do rio. Do balsa veio moinho, aí do moinho surgiram aqueles buracos subterrâneos. E aí A CIDADE NO BRASIL Quando você compara com os outros territórios, tem estados boas que dão acesso ao território, então da mesma maneira que foi muito fácil para os invasores ocuparem essas áreas, seria muito mais fácil você fazer um processo de reclusão e a expulsão desses invasores aterrassarem nem se compara com os outros territórios, e isso não é feito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL